Oiê! Hoje é dia de quatro fofocas que abalaram a internet e uma que nem tanto... Não. Vamos começar falando de uma coisa que vocês estão me pedindo muito pra falar, que é o single Cool for the Summer. Tio, ok, ok, o que você achou da capa? Super legal, também uso pele na praia e também sou cool pro verão. Tio, o que você achou da música? Demi é Demi, né? Tá meio sexy e eletrônica. Curti sim! Um hit! Vamos ganhar milhões! Ah tá, eu não sou empresário dela, esquece. Ah, e pelos trechinhos do clipe que ela divulgou no Facebook, tô achando que vai ser uma coisa bem filmes de verão mesmo, onde os personagens vivem um amor e um verão inesquecíveis e que a mãe deles não podem ficar sabendo. Shhh, não diga sua mãe. Ô tio, ok, ok, e isso lá é fofoca? Ô, 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 eu que dito as regras aqui, parceiro. Tá ficando a tua, ok? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Era pra ser uma que nem tanto, mas o material dos meus futuros pesadelos merece mais atenção. Tá rolando um boneco do Romero Brito. Quem fez o... Romerinho? Sim, você ouviu bem. Foi o artista plástico Marcos Bey que já fez isso com uma galera tipo Wanessa com W, Lady Gaga, Bruno Galeaço. O boneco é só uma homenagem. E não tá à venda, não. Ah, bom saber, porque eu já tava pedindo pra alguém me segurar aqui. Aí, pessoal do terror, bora bater o recorde de Annabelle? Dos mesmos criadores do musical Romero Brito e Kimi Moore Canguinhas. Vem aí. Romerinho, o boneco de blazer. Quando uma misteriosa canga some da praia e uma criança faz xixi no mar cujo solo é um cemitério de sereias, um portal se abre e o boneco cria vida. Fim. É isso. Fim. É isso mesmo. Vocês já ouviram falar em Luísa Moraes? Não? Da Flavinha de Infaminha, que pegava a assistente da Tainá Miller. Melhorou um pouco? Pois agora ela pode ganhar uma nova descrição. Peguete de Orlando Bloom. Os dois foram vistos no maior Slave to Love. Num japa em Malibu. Malibu! Ela é prima da Alice Braga, que se pá foi o cupido deles. Eu ia falar meio de campo, mas tô com raiva do futebol, vamos lá. Bom, vamos ficar dando um Google no nome deles com frequência e ver se isso vai pra frente. Beijo, outro, tchau. Ô gente, vamos falar de uma coisa que eu sei que vocês amam. Bafos envolvendo as filmagens de Esquadrão Suicida. O Jared Leto vai fazer o Coringa. Como a gente já sabe, já viu ele de Coringa meio Slipknot, meio Guimê, meio Prodigy. Enfim, um Coringuinha Clubber. E assim como Heath Ledger antes dele, Jared Leto tá ficando com a cabeçola um tanto quanto sombria e revirada pelo personagem. Pois não é que ele mandou um rato vivo pra Margot Robbie, que vai fazer a Arlequina, junto com uma cartinha de amor. Quer ser Dark de verdade? Me manda o faizão do Masterchef, filho. É, acabei de ver que ele fez pior que isso e mandou uma carcaça de porco pro resto do elenco. Tá, my bad, Jared. Você é o senhor Dark das trevas obscuras Dungeons & Dragons. O treino tá tão esquisito que o diretor disponibilizou um Life Coach, que é tipo um psicólogo sem nenhuma credencial, pra trocar ideias com o elenco se eles estivessem se sentindo... Ainda bem que é Dark o bagulho, né? Com o nome Esquadrão Suicida, não espero menos que isso. Aliás, espero até mais Life Coaches e psicólogos. Tragam os psiquiatras. Tragam todos os profissionais de saúde mental. Queremos mais terapia que a Seleção Brasileira. E agora, assovinhos horríveis para uma que nem tanto. David Beckham faz tatu de Minion porque sua filhinha pediu. E essas foram as nossas. Quatro fofocas que abalaram a internet. E uma que nem tanto. Assine o OKOK para mais tatus, tabus e... Shhh, don't tell your mother. All of our questions Are answers to your clicks All of our endings Are subscribed to begin